A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Jefferson, e aqui é a Suelen, e está começando mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo nesse canal Tô feliz, gente, hoje eu tô feliz, porque eu tô feliz, enfim, explica por que que eu tô feliz, amor Ela tá gravando com uma câmera nova, quer dizer, primeira vez, eu tô gravando com uma câmera É, que nesse canal está sendo gravado com uma câmera Sim, gente, acreditem, todos os nossos vídeos aqui no canal eram com o nosso iPhone, mas era o meu sonho ter uma câmera pra gravar os vídeos aqui pra vocês E nós realizamos esse sonho, estamos muito felizes Ei, agora deixa eu falar um negócio pra vocês Fala aí Esse vídeo é muito legal Muito legal É muito legal Eu gosto desse estilo de vídeo Só que assim, só vai continuar o vídeo se você se inscrever no canal Só se você se inscrever Se inscreva no canal Então, por favor, não esquece Vai lá, senão vai travar Vou esperar Escreva, escreva Ative o sininho também Isso aí Não esquece Por favor Tem que deixar like também Ok, deixa like também Deixa like Obrigada Se a gente ficar olhando pro lado, não estranha É porque a gente consegue se vir aqui Ai meu Deus, é muito sick Para, para, para É muito sick É muito legal Tem a linha que eu consigo me ver Mas, amigos, vamos focar aqui no negócio Gente, o vídeo de hoje é um se arrume comigo para o culto Vamos mostrar como vai ser o culto aqui hoje Hoje vai ser a nossa primeira administração Primeira administração aqui em Richmond Richmond Virginia 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 Você vai falar Virginia É, aí eu não sei como é que fala isso Mas, enfim Vamos lá Nós vamos se arrumar para o culto Acompanha aí A gente vai mostrar para vocês um pouquinho do culto daqui Como é que vai ser Como é que a gente vai E vamos mostrar aqui todos os bastidores E é isso aí Bora Cabelinhos escovados já Hoje eu fui num lugar escovar O Jefferson já tomou banho Já cortei o cabelo Já cortou o cabelo Cortei o cabelo Fiz a barba Você já tomou banho também? Já tomei banho Estou cheirosinho É só me trocar É isso aí Vou mostrar minha roupa para a galera Mas eu tenho que tomar banho, né? Vou a gente ficar cheiroso, né? É bom É bem legal É bem interessante Para, não me cheira Deixa eu ver a gente Não, não me cheira Para, amor Não me cheira Gente, então Agora eu vou tomar banho E aí Eu acho que eu já tenho O meu look separado Sai daqui Não vou tirar o cheiro hoje E aí Eu vou mostrar para vocês O look que eu vou usar Você mostra o teu look? Fechou Eu mostro o meu look também Já está mais adiantado que eu Eu mostro o meu look Isso aí Deixa eu mostrar para vocês Então O meu look Do primeiro culto aqui É Essa camisa branca aqui, gente Maravilhosa Com esse vestidinho preto Esse vestidinho preto E eu estou planejando Estou planejando usar Com tênis, é claro Vocês sabem que eu estou viciada Nos tênis, né? Não consigo mais usar salto Mas E eu trouxe só dois, né? Porque é um ato profético, né? Por que é um ato profético? Quer dizer que talvez A gente compre tênis Para mim aqui, né? Quem falou isso? Glória a Deus, aleluia Não tem isso, não Qual que vai ficar melhor, gente? Se vai ser esse aqui Ou se vai ser esse aqui Os dois estão bem usadinhos, né? Estou usando bastante os dois Está bem batidinho Eu só tenho um terno Eu só tenho um terno Porque O meu outro terno Deus mandou eu dar Eu dei, né? No meio da viagem E aí só tenho esse terno Aqui agora, ó Só tenho esse terno E essas opções de camisa limpa Que tem mais duas camisas ali Que é para lavar Não, esse terno é impecável Ele é lindo Perfeito Lindo, lindo, lindo Eu amo esse terno aqui Qual camisa você está pensando em usar? Camisa hoje Acho que eu vou com essa preta Tem que passar, né, pessoal? Pode deixar É, eu também vou passar minha camisa Vou passar essa camisa preta Gravata preta Sapato preto Ah, seria legal você De camisa branca Porque eu quero fazer Uma foto bem bonita Com esse look Mas com a preta vai ficar legal também E nós dois de preto e branco Mas vai ficar legal isso É, vai ficar legal também, né? Ou se você quiser Eu também coloco Essa camisa branca aqui, ó Só que aqui, ó Quer ver, ó Deixa eu ver Branco Ah, fica lindo É, fica bonito também É, fica bonito também Mas eu não queria usar ela já hoje Mas enfim Eu vou ver o que eu vou usar Tá Depois a gente mostra os looks completos, né? Olha o sapato preto Pra galera Eu dei o sapato preto Gente, tem alguém também bem feliz Que está de violão novo Que está aparecendo aqui atrás Deixa ali meu violão Ah, hoje você vai tocar o violão? Vou tocar meu violão novo hoje Ah, um sã Eu tenho que passar um sã pra ele Tô brincando Tem que orar por ele Tem que orar Ah, falando isso É verdade Tem que orar por ele Gente, olha que coisa mais linda Ele passando a camisa dele Porque a esposa está meio atrasadinha É Ele passou a minha camisa também Olha só Super bem passadinho Eu passei a camisa Só que eu só passo a frente, né? É tipo bem assim do teu jeito É, tipo bem do teu jeito Amor, mostra nosso ferrinho de viagem aí pra galera Olha o tamanhinho, gente Olha o tamanhinho do ferro Olha, parece brinquedo Parece brinquedinho Tô pronta Vocês não tem noção da engembração que eu fiz aqui Pra aparecer o maquiando Tô aqui na sala dos irmãos Taquei a câmera aqui Coloquei um marine light pra iluminar aqui Coloquei um espelho ali atrás Pra eu poder me ver Pra vocês poderem acompanharem aí Eu fazendo a maquiagem, então Eu vou fazer a maquiagem Que eu tô um pouco atrasada Por isso que é meio difícil A gente gravar esse tipo de vídeo pra vocês Porque É Dá um pouquinho de trabalho, né? Toma mais tempo É Na sua arrumação Então Tipo assim Acaba que a gente Meio que atrasa, né? Mas ainda tem o final de luz também Acabei de passar aqui Um primer Para fixar a maquiagem Porque a gente chora mesmo, né? Mesmo com maquiagem A gente chora Usei esse primer aqui Muito bom Pera aí Deixa eu focar aqui Ai, que chique Eu sempre quis falar isso Muito chique, gente Mas enfim Esperou o primer Secar aqui Tá meio desengonçada, né? Minha blusa Que o meu esposo passou Muito chique Maravilhoso Lindo Minha esposa Que passou Minha blusa Mas é Não Ela só tá desengonçada Porque Eu tenho que arrumar aqui ainda, gente Eu vesti rapidão Para poder me maquiar Primeira vez que eu tô usando esse Esse corretivo aqui Primeira vez O corretivo Eu Meio que quase ganhei aqui, gente É esse aqui, ó Da Maybelline É Nossa Meio que ganhei Porque a gente vai numa farmácia aqui E ganhou um cuponzinho, sabe? Tu ganhava, acho que Cinco dólares De De desconto em alguma coisa E aí Eu tinha que escolher alguma coisa E peguei esse Esse corretivo Ele tava por Oito dólares, eu acho Então Deu boa, né? Meio que quase ganhei esse corretivo Foi muito legal Vamos lá Vou fazer uma maquiagenzinha leve Como vocês me conhecem Eu gosto de fazer Uma maquiagem mais leve Porque primeiro que eu choro E segundo que É do meu estilo mesmo Eu gosto de maquiagem mais leve É muito estranho Se maquiar rápido, gente E ainda Vocês olhando aí na câmera Tipo, eu gravando aqui É muito estranho A gente tem que cuidar nessas horas Pra não sujar a camisa Né? Camisa branca ainda Senhor Guarda minha camisa A base Da Biang E também Gente, que base maravilhosa Melhor base da vida Ela tem aspecto de mousse Se você não conhece essa base Se você conhecer, você vai amar Então vamos lá, pessoal Vi que eu tô aqui com o olho coisadinho Mas depois eu vou limpar Já limpei minha sobrancelha Já limpei minha sobrancelha Vou dar aquela penteadinha Quem quiser saber como faz isso Na sobrancelha Tem um IGTV lá no nosso Instagram Que eu ensinei pra vocês Como dar essa coisadinha na sobrancelha Que deixa ela mais Como eu vou dizer? Mais com aspecto cheio Aí, o que que eu uso aqui? Vocês vão ver o tutorial lá Não vou ensinar agora, pessoal Senão eu vou me atrasar Prontinho, pessoal No lugarzinho Agora eu vou só dar o desenho aqui Nessas falhas que eu não gosto muito E fechou Vai tá prontinho Já soltei meu cabelo, né? Como ele já tá escovado Já tô aqui quase pronta Vou colocar o meu tênis E é isso aí Vou tá pronta, gente Acho que eu vou bliscar alguma coisa pra comer Pra gente logo Pra não se atrasar É isso aí Já vou mostrar o resto pra vocês Vou mostrar o look inteiro E tudo mais Olha quem aí Já tava com o cabelo pronto Já tava de banho tomada Adome é tão mais fácil, né? Olha como é que eu faço Pra tirar os pelinhos Quando eu não levo aquele Isso aí Olha lá Eu tava fazendo minha maquiagem Gente, deixa eu dar uma dica Pra vocês, meninos Se vocês quiserem Colocar um terno diferente Beleza Mas usa camisa lisa Tá bom? Pode perceber que o meu terno Ele tem meio que um Ele tem um xadrezinho Né? Talvez não dê pra ver agora Mas ele é meio xadrezinho Tá? Aí eu coloco a camisa sempre Lisa, gravata lisa Gente, o básico Você não vai errar Nunca erra Nunca erra Entendeu? Então vamos parar com esse negócio de onça Neon Arreprendido Olha outra Eu não passo as mangas Olha só Bonito, né? Não É porque eu não tiro o terno Nunca tiro o terno Eu nunca tiro o terno Não importa se calma o calor, gente Posso suar todo o terno Mas não tiro o terno Agora eu vou colocar as duas opções de tênis E aí eu vou escolher Isso aí, vai lá Vou mostrar A primeira opção aí do look Pena que vocês não vão poder opinar a tempo pra eu usar, né? Mas enfim, olha aí A camisa com o vestido E esse tênis Perguntei pro Jefferson o que ele achou Ele gostou Agora eu vou colocar outra opção Que é uma que eu gosto muito também E a outra opção é essa aqui, gente Que é a que eu mais gosto Eu acho que orna mais esse tênis aqui Eu amo ele Tá até sujinho Vou passar um lenço umedecido, gente Aprendam Lenço umedecido é vida Deixa sempre um na tua bolsa Que vai te salvar nas horas vagas Nas horas vagas Nas horas que você precisar Tipo, por exemplo Eu quero passar, tipo, um paninho nesse tênis Eu passo um lenço umedecido Que eu trago um lenço umedecido pra isso, né? E é isso aí Acho que o escolhido foi esse, gente Agora eu vou Escolar os dentes Pegar a bolsa A bíblia E bora pro culto Estou pronto Ah, como sempre Bem básico Camisa preta Gravata preta Terno Grafite Sapato preto Não erra Fica bonito Fica estiloso E a gente Vai dar glória a Deus hoje A gente tá ansioso Tá feliz E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Sempre dando dica aí pros meninos Não abusem Sejam básicos É bom demais Eu gosto muito de preto Cinza é muito legal Azul é muito legal E é isso aí Tá bom? Daqui a pouco a gente fala mais aí com vocês Porque vocês vão acompanhar um pouco do culto, né? Olha aí quem tá feliz Mas pensa na felicidade desse menino Com esse violão Violão novo Ele nem pisca Olha aí que chique Muito top Bonito? Muito chique Eu sei que você tá bonita Meu Deus Meu Deus Tá pegando mil coisas aqui pra guardar a câmera, gente Olha só que coisa maravilhosa Vamos tentar fazer uma foto hoje pra postar lá no Instagram, né? Pra eles falarem quem assistiu o vídeo Que tal, hein? É isso aí É isso aí Já tem alguém entendendo Eu tô convidando você pra guerra esta noite Que é isso aí Eu tô cansado Mas dá tempo de guerrear Já é só que a gente pede mais Mas dá tempo de guerrear Abre teu coração Que é difícil pra abrir Teu esposo não sabe Tua esposa não sabe Teus filhos não sabem Teus pais não sabem Deus fazendo que resolve esse problema Aleluia Gente, olha a cara de cansado das pessoas Que acabaram de chegar do culto Olha só, gente Acabaram de chegar do culto Foi bênção Oito pessoas aceitaram o chamado de Cristo Inclusive, o americano Tô muito feliz Tô alegre, contente Tá cansado? Estamos cansados, gente Gente, o culto foi muito bom Foi uma bênção Hoje foi o primeiro dia do congresso aqui E amanhã tem mais Vocês tão vendo que eu tô rouca, né? Meu Deus do céu Amanhã a voz vai tá revigorada Amanhã tem mais Nós estamos felizes Isso aí Nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo E é isso aí Bye bye A gente tá falando bye 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 Aqui nos Estados Unidos Aqui onde fala bye bye Estamos falando bye bye Onde fala bye bye Tem que falar tchau 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 pessoal Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma